A gente estava conversando com o médico e ele mostrou o resultado do exame e explicou que a senhora vai precisar fazer um tratamento. Eu vi o filme refletido em cada um dos parabrisas dos carros. Era uma coisa aquilo. Lindo. Isso aqui é um cinema. O tanto vai ter que passar o filme. Olá, inscritos do canal Caçadores de Cinema. Meu nome é Paulo e hoje estou aqui para falar sobre uma super dica de um filme nacional que está na Netflix Brasil. O último Cine Drive-In, produção de 2015, dirigido pelo cineasta e visionário Iberê Carvalho, que deu uma entrevista aqui no canal Caçadores de Cinema, que eu vou deixar o link aqui abaixo. O filme, temos o nosso protagonista Marion, interpretado pelo ator Breno Nina, que tenta voltar a ter laços familiares com seu pai, interpretado pelo excepcional ator Otton Bastos, em um momento na qual a sua mãe está passando por vários problemas de saúde. Paralelo a isso, ele tenta, de certa forma, resgatar pouco do seu passado. Pois o seu pai tem um Cine Drive-In que está em seus últimos dias. Ou seja, pouco movimento. E o próprio cinema também mostra aquele paralelo até os dias de hoje. Ou seja, a gente pode até comparar com a mídia física. O streaming, de certa maneira, está, de certa forma, dominando um pouco esse mercado. Embora o Cine Drive-In, na época da pandemia, acabou voltando. Razão, exatamente, de não ter o isolamento social, pelo fator da pandemia. E o Cine Drive-In tenta resgatar exatamente isso, a nostalgia. E que mesmo com a crise na qual o personagem se encontra, do Otton Bastos, tem ainda a esperança do Cine Drive-In continuar. E o filme também fleta, também, com vários filmes, como o Cinema Paradiso, que a gente, pelo amor pelo cinema, além de vários outros filmes, na qual o próprio personagem do Otton Bastos tem vários pôsteres de filmes. Entre eles, o poder do chefão, né? A gente pode até achar que o Otton Bastos é o poder do chefão do filme. Tamanho, né? A sua interpretação nesse filme. E é uma excepcional dica aí, para quem gosta de cinema, né? E quem gosta de cinema e cinema nacional. Eu estou dizendo de cinema, porque o próprio Cine Drive-In é uma declaração de amor ao cinema, de modo geral. Tá certo, pessoal? Essa foi minha crítica. Deixa seu like aí. E não esqueça de assistir o último Cine Drive-In, disponível na Netflix. Valeu, pessoal! Isso é muito perigoso. E não esqueça de assistir o último Cine Drive-In, disponível na Netflix. E não esqueça de assistir o último Cine Drive-In, disponível na Netflix. E não esqueça de assistir o último Cine Drive-In, disponível na Netflix. E não esqueça de assistir o último Cine Drive-In. Obrigado.